Música Sejam bem vindos ao Faça a Sua Festa Eu me chamo Carol Gomes e aqui no canal eu vou mostrar pra vocês ideias, decorações e faça você mesmo para a sua festa Serão 365 vídeos este ano pra vocês se inspirarem e reproduzirem aí na casa de vocês Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de comentar e compartilhar com os amigos que gostam de decoração de festa Então se você gosta de fazer a sua própria festa, aqui é o seu lugar Seja muito bem vindo, não esqueça de se inscrever pra receber todos os vídeos que vamos botar aqui nesse ano Então vem! Música 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 Música